E acertou lá, o cara parou, não parou? Olha lá, ó. Tiroteio em vira-copes, pessoal. Vários tiros, carro voltando de ré aqui, ó. O negócio tá feio, olha lá. Pessoal correndo. Próximo, ó, a base da Polícia Militar, lá na frente. Pessoal, tudo em choque correndo. Complicado, hein? Não é fácil, não. Acho que hoje é dia 18 de outubro, acho que é isso mesmo, né? Quinta-feira, 18 de outubro. Tem um polícia lá na frente. Tem um policial militar lá na frente, ó. E os tiros vêm lá daquela reta, lá. Eu não sei onde estão os bandidos.